Bom, para colocar as vigas de uma maneira relativamente simples, vamos ali no subsolo primeiro, aliás, vamos no térreo e vamos imaginar as vigas que estão dentro dessa laje nervurada aqui. A gente vai aqui em estrutura, a viga não tem aqui na parte de arquitetura, mas na parte de estrutura a gente tem esse beam, ok? Esse beam é o mesmo princípio, se eu quiser colocar uma viga em I metálica, um perfil em L metálico, eu tenho que carregar uma nova família, eu não vou conseguir mudar a partir da edição desse aqui. Mas eu tenho aqui, por exemplo, uma viga de concreto, poderia carregar outras, a gente pode utilizar essa de 15 por 30 mesmo. Então, eu poderia vir aqui em beam e colocar, por exemplo, simplesmente selecionar o centro dessa parede, está fazendo no térreo, com uso automático e justificação acima de onde eu clicar. Então, ele vai fazer do térreo para cima da minha viga. Clicar aqui e depois a gente dá uma conferida no que ele fez. Então, posso ir inserindo vigas dessa forma. Então, eu tenho aqui a minha viga. Foi criada ali do térreo a minha vigazinha. Eu posso modificar a orientação dela. Então, eu tenho aqui, com a minha viga selecionada, justificação topo. Ou seja, o ponto onde eu cliquei, o nível, está no topo da minha viga. Se eu inverter isso aqui, para, por exemplo, o bottom, ele faz a minha viga invertida. Então, eu cliquei ela, eu criei ela no térreo, mas ela está começando do térreo para cima. Ficou uma viga invertida. Por padrão, ela vai vir com o topo, alinhado do topo para baixo. Eu posso dar um deslocamento, um offset aqui, se eu quiser colocá-la no meio da minha laje nervurada, por exemplo. Botar, por exemplo, menos 14. Ele vai ficar alinhado no meio da minha laje ali. Posso botar menos 12, que ele deve ficar centralizado. Mas isso é cosmético, em função do tipo específico de estrutura que eu tenho aqui. Aqui, para o térreo, não há grandes problemas. Eu posso simplesmente fazer o meu sistema estrutural aqui. Posso voltar ali no térreo. Se quiser, trabalhar em wireframe, para ver a viga melhor. E desenhar a minha viga de fora a fora, fazer um grid. Então, poderia estrutura, viga, a mesma de 30 centímetros, alinhado ao topo com um offset de menos 12, porque eu já comecei as outras assim. E agora, começar a desenhar elas. Vou desenhar, fazer só uma caixinha aqui no térreo, ok? Fazer só esse lado aqui, depois a gente pratica do outro lado. Na viga, eu posso fazer o mesmo alinhamento que eu faço com os pilares. Eu posso lá usar a L, selecionar, por exemplo, o centro da parede. Se eu selecionar o centro da parede, fica melhor. E o centro da viga, tá? E eu tenho a opção de dar Join, se eu quiser, que o sistema fique todo junto, né? Um lado, uma viga conectado com a outra, tá? E aí, depois que eu tiver isso, eu posso pedir, né? Para que o pilar de baixo, por exemplo, se atache a essa viga, tá? Posso fazer um sistema aqui. Me permite eu copiar ela também, né? Então, Tab para eu selecionar. Posso simplesmente copiar ela para o lado aqui, a mesma viga. E aí, eu posso alinhar pelo meu corte, né? O centro do meu pilar, centro da minha viga, centro do pilar, com o centro da viga. Eu sempre vou buscar a minha vista que for mais adequada para a operação que eu estou tentando fazer, tá? Bom, esse tipo de inserção aqui, ele não traz grandes problemas. Ele é relativamente fácil de fazer. O problema é a nossa cobertura, né? Se eu olhar o nosso corte transversal, a gente sabe que aqui eu tenho vigas invertidas para cima dessa laje que a gente criou. E essas vigas invertidas, então, estão num plano inclinado. Aí já fica mais complicado da gente fazer isso. Para a gente trabalhar, sempre que a gente precisa trabalhar num plano inclinado, a gente pode trabalhar utilizando planos de referência. Então, vamos utilizar lá. Vamos lá na nossa vista 3D, tá? Fazer agora as vigas dessa cobertura aqui. E eu vou aqui, ó, em arquitetura, work plane, o plano de trabalho, e eu vou selecionar um plano para eu trabalhar, tá? Aí eu vou botar pick a plane, e eu vou selecionar aqui, ó, buscar a minha laje, e cliquei. Nesse momento, o meu plano agora, ele está alinhado com a face dessa laje. Eu posso continuar trabalhando aqui mesmo, tá? Se eu quiser. Vou lá, estrutura, beam, e vou desenhar, por exemplo, uma viga aqui. Deixa eu entrar ali no meu corte para a gente ver o que aconteceu, né? Então, ó, essa é a viga que eu acabei de construir, né? Só que ela está alinhada ao topo em menos 12, que foi a última configuração que eu fiz. Se eu botar isso aqui zero e alinhar ele pela base dessa vez, por que pela base? porque é uma viga invertida, né? Eu selecionei este topo aqui como meu plano de trabalho, mas eu não quero que ela esteja conectada pelo topo, para baixo desse plano. Eu quero que ela esteja conectada pela base para ela ficar acima desse plano. E eu consigo, dessa forma, criar, então, as minhas vigas aqui com a mesma inclinação da minha laje, tá? Aí, se vocês olharem no conjunto de plantas de vocês, vocês vão ver o padrão de vigas que eu tenho aqui. São, se não me engano, umas três ou quatro vigas nesse sentido aqui. E aí, assim, uma viga fazer esse contorno, né? E mais umas... São duas vigas aqui e duas vigas de cada lado aqui, né? Uma ao centro, uma para cá e uma para cá, tá? Que vão fazer a distribuição desse peso aqui no térreo, né? Porque nessa área aqui eu não tenho nenhum... Nenhum pilar, né? Então, eu tenho vigas aqui, mais ou menos onde estão essas duas aqui, que elas são do térreo, né? Mas na cobertura eu também tenho essa mesma distribuição. E eu posso, enquanto eu estou com este... com este plano de trabalho, eu posso continuar inserindo sem problema, tá? Eu poderia escolher outro plano de trabalho ou retornar ao meu plano. Se eu mudar de planta, ele vai voltar para o plano de trabalho daquela planta. Mas aí eu posso continuar trabalhando aqui. Se eu achar mais conveniente, né? Eu posso selecionar... Por exemplo, fazer assim, usar o meu filtro e selecionar somente o que é telhado e sofito, né? E aí, ocultar isso aqui, né? Aí eu vou ter, digamos, somente a minha laje aqui e o alinhamento para eu fazer o desenho dessas vigas, tá? Então, BIM... Aqui vocês têm aí, então, a distribuição na planta, né? Na planta de cobertura do conjunto de elementos que foi fornecido ali, a gente tem o projeto desse... dessa estrutura. Lembrando, né? Eu sempre posso fazer uma seleção aqui, ó. Posso colocar de lado, por exemplo. Agora eu vi que as minhas vigas ali eu fiz algumas na posição correta e algumas muito alta, por exemplo. Essa está correta, mas as outras continuaram saindo com menos 12 e alinhado pela... Com o valor de menos 12 e alinhado pelo topo, né? Então, para eu fazer isso todos de uma única maneira, eu posso vir aqui, ó. fazer uma janela de seleção pegando só as vigas de cima e utilizando o meu filtro eu vou selecionar somente o que for a... structural framing, por exemplo, tá? e aí eu tenho as minhas vigas e aí eu tenho as minhas vigas e eu poderia botar lá, ó, justificação por baixo um zero e aí ele alinha todas com o mesmo tamanho, tá? Com a mesma orientação ali isso aqui é a calha pode ser ocultado também e aí com as minhas vigas aqui eu poderia ajustar, por exemplo o alinhamento delas não precisa ser necessariamente nessa vista pode ser pelo corte e depois o alinhamento com os pilares, tá? ok? aí se depois fizer desse lado eu vou fazer mudar o plano de trabalho e fazer esse lado aqui, tá? Novamente arquitetura ou estrutura set work plan selecionar minha laje e desenhar o alinhamento eu posso sempre colocar essas vigas e depois ir fazendo o alinhamento delas, tá? e da mesma forma posso depois pedir para elas se unirem, tá? e ele vai virar um elemento só da mesma forma quando eu tenho dois elementos estruturais eu posso selecionar ali o meu pilar e atachar ele a viga pilar e atachar a viga se eu tentar atachar um elemento estrutural a um elemento não estrutural por exemplo esse telhado aqui ele vai me dar um erro, tá? porque eu estou conectando dois elementos que não vão funcionar no modelo analítico quando eu tentar ver a relevância da estrutura que eu estou criando tá? então ele está me dando um aviso não é que ele não deixa, né? você vê que ele atachou mas ele me avisa que isso aqui pode depois acabar afetando no meu modelo analítico da estrutura ok? quando eu seleciono vigas aqui também eu tenho como colocar um sistema, tá? aliás, aqui ó em sistema de vigas então eu vou desenhar eu posso fazer ele automático ou desenho automático seria para pegar pelos eixos ou por algum alinhamento que eu criei ou por desenho que aí é como nós fazemos uma laje, por exemplo poderia vir aqui nessa área e pedir um sistema de vigas aqui ó então nesse limite que eu fiz eu vou botar o padrão eu vou estipular o que que eu quero se eu quero que seja uma distância fixa entre as vigas ou se eu quero que tenha um número fixo de vigas naquela área ou se eu quero um espaçamento máximo coloque vigas a no máximo 4 metros de distância entre elas e aí ele vai tentar alinhar isso para mim posso botar a distância número fixo por exemplo botar 4 e se eu aplicar ele deve ó ele criou aqui ó uma duas três quatro vigas nessa área aqui ó nesse meio tá se eu passar esse meu corte aqui eu vou ver as quatro vigas que ele criou ali por que que ele criou essa viga aqui porque que tava selecionada né uma loja nervurada de 35 por 35 tá aí foi isso que ele criou ó